Aqui o Benfica e estejam bem-vindos, sou André Bell, estamos aqui no Benfica Toulouse, jogo europeu, jogo para a taça, portanto não é taça do EF, a Liga Europea, agora, portanto temos aqui o regresso de Toulouse, regresso às competências europeias e aqui nos esperar com novas imagens, com melhor qualidade, espero que gostem, espero que seja um grande jogo, um grande momento, portanto é isto que se carrega o Benfica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindos ao Inferno da Luz. A vitaleza dos mundanos da Morte, adepto. 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 Obrigado. 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 Olha o que é que estou chegando. Para onde é que estou chegando. Pode chegar. Estão! Estava sem jogo! 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 Agora é para você ir ligando! O Morato! É do Morato! Volta, Morato! Isso é para um lugar. Não tem nada! Onde está a frente? Olha aí a filmar! Está muito bem. Estava sem jogo! Estava sem jogo. Tudo bem! É o mesmo! 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 O que é que é que é isso? Aplausos 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 Não é falta Aplausos 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 Ui Aplausos Onde é que seu papel no ar? Com um corpo Deixa lá ver Aplausos 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 O Infinity Aplausos Aplausos variants Aplausos Aplausos A gente já tinha visto em FIFA, mas que não era um povado. É o maior do Marinha. Não está chegando hoje, Marinha. Vai ser o maior do Júlio. É só ver, é só ver, é só ver, é só ver, curioso, é só ver, curioso, é só ver. É a reca. Volta. Sembreu. Penalte! É penalte! Aplausos 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 Foda-se. Ai, caraca. Mais um amarelo. 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 Mais um amarelo.